Música Vem bolinha, vem tempo quente, vem calor Flutua feito fada Nada como sair um pouquinho pra ter inspiração É Nossa, eu acho que a nossa próxima música tá vindo aí Música Música Trampo quente, trampo quente Trampo quente, roupa leve, brinca fora de casa Que aumente, que me leva, flutua feito fada Quero água, quero areia Quero ar, andar sem meia Trampo quente, fui à praia Me jogar no mar Que aumente, que se espalhe Nunca acabar Quero água, quero areia Água, areia Quero ar, andar sem meia Trampo quente, trampo quente Vem calor e alegria Vamos passear Vem calor e traz magia Pra gente brincar Vem calor e alegria Vamos passear Vem calor e traz magia Pra gente brincar Tempo quente, tempo quente Tempo quente Tempo quente Dias longos e o pôr do sol é rosa Que aumente, me alimente, me deixe poderosa Quero água, quero areia Quero água, areia Quero ar, andar sem meia Trampo quente, trampo quente Vem calor e alegria Vamos passear Vem calor e traz magia Pra gente brincar Vem calor e alegria Vamos passear Vem calor e traz magia Pra gente brincar Vem calor e traz magia 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 Amém.